Oi gente, aqui eu falo é a Bia Gamer e bom gente, no vídeo de hoje eu saio aqui no Hide and Seek, então bora pra primeira partida Gente, como eu sou aqui, então vamos lá, eu sou sobrevivente, então vamos lá, ai meu Deus do céu, vamos jogar aqui E eu vou vir aqui pra essa bela mesa, se eu conseguir subir essa bendita escada né gente Então vamos lá, ai meu Deus, eu sou muito lerda gente, e o Seeker vai sair de lá em 30 segundos Ai ai ai, agora né, tenta pular aqui que é a coisa mais difícil, ai não, consegui de primeira Tá, daí nós se joga aqui que eu vou errar, eu tenho certeza, aqui ó, um labirinto gente, um labirinto Então eu vou pegar essas monedinhas aqui e vou tentar achar o lugar que eu quero ir Que no caso eu vou ficar 300 horas aqui procurando, não é pra cá, deixa eu ver se é pra cá É pra cá, eu vou ficar aqui observando, peraí, vou ficar atrás da bolinha, mentira Eu vou ficar aqui dentro mesmo, mas vou ficar observando o Seeker, porque eu não quero morrer Ai que susto menina, socorro, vou ficar aqui e eu vou expectar, deixa eu ver Ele está aqui, nossa, eu acho que ele errou viu gente, meu Deus, ele está muito lagado gente, tadinho Eu não sei, eu acho que eu vou sair do lugar que eu estou, não sei, eu não gostei daqui Deixa eu ver, outro lugar, deixa eu olhar aqui por aqui Tem que observar pra mim não ser pega, né, peraí Ai meu Deus do céu, do jeito que eu sou desastrada, eu vou acabar caindo aqui sem querer, pera Deixa eu observar onde ele está Ô gente, eu tenho certeza que eu andei É, eu disse né gente, eu tenho certeza que eu andei, então né Agora eu vou e posto o carnê, já caí mesmo Vou subir aqui, subir aqui, subir aqui, subir aqui Eu não sei onde ele está, não faço a mínima ideia, não sei E não quero saber onde ele está Eu vou tentar pulando essa cadeira aqui, conseguir pulando essa cadeira E eu não sei porque eu vim pra essa cadeira, eu não consigo Ai meu Deus do céu, socorro Eu vou subir aqui nessa bela escada, escada ampla Ai gente, tanto faz Aqui, eu vim aqui em cima só pra pegar as moedas, né gente, tudo certo Deixa eu observar, ai, eu vou entrar dentro do copo Ai, estou entrando do copo, socorro Aqui, estou viva Deixa eu ver, eu podia subir aqui também Aqui no caso é por aqui, eu acho que é por aqui Deve ser por aqui, não sei Eu vou tentar subir ali, eu arrisco Ou eu posso subir aqui Não, não sei Eu estou perdida Ai, aqui, pronto, aqui está bom Está aqui E se eu jogar pra cá, eu acho que... Ah não, está, tem uma parede aqui Tudo bem, deixa eu observar onde ele está Ele só matou uma pessoa E eu estou vendo um monte de Gasparzinha ali, ó A menina correndo ali Um monte, né gente, é só uma menina E é um monte, tudo certo Deixa eu ver Ai gente, ele está longe, ele só matou uma pessoa Esse está ruim, hein Então vamos lá, deixa eu continuar andando aqui Tem uma parede aqui E eu vou ficar andando, gente Porque eu não sei, mas eu vou ficar andando Deixa eu... aqui Eu não vou cair lá pra baixo Porque, né, eu posso acabar morrendo Ali, a menina ali, ó Ai, socorro Ai, consegui Deixa eu ver o movimento pra eu sair daqui Andando, pulando, dançando É... Ai meu Deus Ai, está aqui, gente Socorro Eu não deveria ter saído do lugar que eu estava, gente Ai, mas eu socorro Eu não estou aqui Ai, gente Pelo amor de Deus Eu não estou aqui Não, gente Ele está largado, gente Eu tenho grandes chances Eu vou tentar subir aqui na mesa de sinuca Espera aí Que eu vou conseguir Muita calma Ué, cadê? Achei Gente, eu vou subir aqui Eu não vou... Ah, tudo bem Ele foi atrás da menina Vou ficar andando aqui, então Eu vou vir pra esse lado aqui, gente Pelo amor de Deus Não vem pra cima de mim Ah, deixa eu ver Eu vou... Ai, eu não sei Eu vou vir pra cá Aqui, ó Tem um bagulho aqui Um treco aqui Pra... Pra... Pra pular Pronto Aqui É... Meu Deus do céu Tem outro aqui E... Eu estou aqui em cima Nesse lugar aqui Agora eu vou subir Aqui em cima do pneu Pneu? Sei lá O que que é isso É... E vou... Vim pra cá Eu estou zanzando por aqui, né, gente Porque, tipo Ele só pegou duas pessoas E ele está ali E eu acho que eu vou me jogar daqui a pouco E eu estou vendo um monte de gente E, tipo... Ai Ele só pegou duas pessoas Eu vou me jogar, gente Me joguei Não, não Me joguei, não Ah, socorro Aqui, pronto Me joguei Eu sobrevi, gente Por... Nossa, mano Que cagado Ele é cego? Alguém me disse Ele é cego? Gente do céu Ganhei, gente Então Bora pra próxima partida Gente Começou aqui Então vamos lá Tenho que me esconder Eu não sei onde que eu vou Me esconder essa vez Eu acho que eu vou ficar Andando de novo, gente Eu não sei Peraí que eu vou tentar subir aqui Pronto Esse mapa aqui Eu sei o esconderijo nele Eu não sei Agora eu não lembro onde é Ah, tá Lembrei, lembrei, lembrei Eu vou lá, gente Mas eu estou com medo E vamos lá Pegar minhas monedinhas, né, gente Que moeda é vida E... Ai, meu Deus Tá Vamos lá É aqui nessas máquinas, gente Acho que é nessa daqui Não sei Mas eu era em cima Oh, meu Deus do céu Gente, eu tenho que subir lá o negócio Mas eu tenho que ir rápido Porque já já O Seeker vai ser liberado Então vamos subir aqui Aqui Agora eu tenho que achar o lado Peraí É pra cá Eu vou tentar subir Nas... Não Nas duas não Senão vai dar merda Então eu vou subir em uma só Ai, meu Deus Deixa eu vir aqui E já já vamos jogar daqui Porque eu não vou aguentar ficar parada, não Aqui, ó Só vim pra pegar as moedas mesmo, né, gente Deixa eu ver se ele já saiu Eita Já pegou dois, gente Meu Deus do céu Corre Acho que eu não vou sair daqui não, né, gente Acho que eu vou ficar aqui bem tranquila Peraí Ai, ele, ele, ele tá parado Ali, gente Ué Sumiu Uuuuh Ixi Matou mais alguém Jesus Esse é que tá bom, hein, gente Vamos esperar Ele tá longe de mim Dá pra me ver ali, ó Dá pra me ver ali em cima, ali Eu, ali, ó Tá O que que é isso na mão dele? Não sei Eita 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 Ah, se jogou Amém O povo tá tudo andando, gente Acho que eu vou dar uma de andar também Será que eu morro? Com certeza, né, gente O menino lagadinho aqui também Que não conseguiu pular e morreu Eita Gente, eu acho que é a Samu Não sei Porque Não sei Deixa eu ver aqui como tá o meu lugarzinho aqui Vou sair da ponta Ai, que susto, menina Sai da ponta Porque senão eu vou andar sem querer Que nem da outra vez, né, gente Então eu vou continuar aqui expectando ele Ai, meu Deus Socorro Aqui Deixa eu ver Ele tá longe Ele não tá me vendo ali em cima Eu acho Ai, meu Deus Ele tá indo pra máquina Ai, meu Deus Eu não sei se por aqui dá pra subir ali Ah, não Ele veio atrás da menina Que eu não tava vendo ela Ele não consegue subir, gente Ai, socorro Gente, ele não consegue subir, mano Jesus Eu acho que eu vou tentar me jogar daqui pra outro lugar, gente Não sei se tá um ótimo lugar, não Ele não consegue subir Por que você não desiste, mano? Socorro Eu acho que eu vou ir pra outro lugar, gente Eu não sei Eu acho que eu vou ir pra outro lugar Não sei Eu vou empurrar o menino Ah, não Deixa quieto Senão vai dar ruim, né Pera aí que eu vou tentar observar aqui embaixo Ai, meu Deus Pera aí, gente Não posso cair Ah, ele ali, ó Pera aí Aqui Aí ele ali, gente Nossa Ele não conseguiu subir ainda, gente Se ele conseguisse subir Eu ia pular pelo cantinho ali Ia Só que ele não conseguiu ainda Ai, conseguiu Ah, não, gente Ele tá caindo ali Então, tudo bem Eu tô tranquila Porque ele não vai desistir Ai, que susto Porque ele não vai desistir Daquela menina E eu tô achando que eu vou pular aqui Porque, sei lá Se ele sai daqui Eu pulo aqui Pera aí, gente Vamos prestar atenção Ele saiu? Pera Eu vou esperar ele subir na outra Ou ir pra longe de mim Ah, tá voltando, gente Eu vou sair daqui Porque aí os meninos Podem muito bem me empurrar Deixa eu ver Eu acho que ele tá nos vendo ali em cima O menino tá pulando ainda E eu vou ir pra essa máquina aqui de baixo Com medo de der merda Toma Ai, meu Deus Pera Muita calma Deixa eu ver se ele tá longe Tem que observar tudo, né, gente? Aqui Então eu vou me jogar E parar aqui Coisa que não deu certo Tudo bem Não tem problema E agora eu não consigo subir aqui no bagulho Tudo bem, gente Tudo certo Então eu vou pro outro lado aqui do Brasil Ai, meu Deus Socorro Tá Ai, Jesus Tô com medo, gente Tô com medo Ih, falta 34 segundos Eita Aqui, pronto, gente Tô num ótimo lugar Já já Eu vou sair andando por aí Ai, que susto Tem uma pessoa aqui, gente Será que eu consigo pular mais? Não E deixa eu ver onde ele tá Pra eu sair correndo Deixa eu ver Pera aí Ai, gente Que sorte que eu saí dali Gente do céu Que sorte Senão eu teria morrido Sério, gente Então agora Eu vou sair daqui Se der tempo Coisa que eu acho que não vai dar tempo Aqui, pronto, gente Saí Sobrevivi por pouco Porque ele foi lá no lugar que eu tava Mas tudo bem, né, gente? Então, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Seu like Compartir nas sociais E até o próximo vídeo E tchau Tchau